E agora vamos falar dos inúmeros casos de manifestações de arte classificados assim por seus autores e patrocinadores. País afora e que tem gerado muita polêmica. Pois é, em um vídeo publicado pela Diocese de Palmares, no Pernambuco, Dom Henrique Soares reflete sobre o que de fato está acontecendo. Boa parte da sociedade já não considera mais Cristo, já não considera mais que o homem vive diante de Deus. Isso já é péssimo. Então, o que nós estamos vendo é uma sociedade que vai se desagregando e se degradando. E se prepare porque nós vamos ver cada vez mais isso. Então, para salvar essa sociedade, se salva com famílias que tenham valores. E valores cristãos. Porque o cristianismo é a base cultural da nossa sociedade. Existe uma, hoje, uma onda muito forte de cristofobia. Um ódio. Um ódio a Cristo e a igreja. Não aceitamos a cultura gay. É uma cultura perversa e que perverte. Eu não estou falando aqui das pessoas homossexuais. Então, nem venham com história de preconceito. É a cultura gay. É a militância gay como ideologia que quer desconstruir os valores da nossa sociedade. Então, o que aconteceu em Porto Alegre é sacrilégio, é vilipêndio. O que é vilipêndio? Diz respeito aos símbolos de uma religião. Então, isso é crime no Brasil. É isso. Quando o pisado no seu calo grita. Quanto a questão do que aconteceu em São Paulo, ali, veja, é uma incitação à pedofilia. Isso é reprovável. Isso é uma amoralidade. Olha, mas é arte. Arte não. Arte não. Se eu fizesse um show matando uma pessoa, isso é arte? Não é qualquer porcaria. Desculpe a expressão, mas eu vou repeti-la. Não é qualquer porcaria, não é qualquer comportamento pervertido e perversor que se pode chamar de arte. Então, é preciso estar atentos. É impressionante como a descristianização, como uma ideologia do politicamente correto, outra ideologia maldita. E a ideologia de gênero tem destruído, mas destruído na alma, a juventude, a infância e valores da família. O vídeo completo está disponível em nosso site, noticias.cancionnova.com.